Olá, boa tarde. Hoje no programa Conexão da Prefeitura Municipal aqui de Itapes, nós vamos fazer um agradecimento a todos que participaram e prestigiaram o Festival Literário Cultural que ocorreu aqui na Praça Rui Barbosa, no coração da cidade de Itapes. Além disso, qual o legado cultural que este evento vai proporcionar para os pequenos alunos e estudantes das escolas aqui do município? Tudo isso a partir de agora no nosso programa Conexão. Qual é o grande legado cultural que fica para a cidade de Itapes, na tua opinião? Bom, eu acho que aprender que a educação não se faz só dentro da escola. A educação se faz em vários ambientes e o que a gente busca? Uma educação de qualidade. Uma educação que transforme eles em cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, conscientes que eles têm direitos, mas também têm deveres. E o pequeno artista ajudou muito nesse ano também de levar para a praça, porque eles olhavam com os professores e voltavam trazendo os pais para olhar os trabalhos também. Então, assim, traz um legado muito rico. Foi uma experiência maravilhosa, superou nossas expectativas e as escolas gostaram muito. O que nós percebemos, e foi gratificante, foi, às vezes, parece que o autor do livro, que a questão que aparece na televisão, que é a mídia que eles têm mais acesso, que não existe, que é só um sonho. Quando eles conseguem enxergar que aquele que escreveu o livro está ali sentado do lado deles, é de verdade, é gente que nem a gente, se transforma, assim, eles veem que eles também podem ser o autor, eles podem fazer o que estão fazendo ali, né, o que é que ele está fazendo. E eu vejo que o teatro, que é uma coisa bem distante para nós aqui em Tapes, a gente não tem, né, quase excesso, né, só em Porto, e aí já fica difícil. Eles encantam, né, e não encanta só as crianças. Ontem nós tivemos um momento na praça, no domingo, que foi lindo. Nós vemos aquela comunidade sentada ali, assistindo aquele teatro, né, e encantado com tudo que estava vendo, e no momento que terminou a peça teatral, querendo registrar, tirar foto, falar com eles, isso para a gente é gratificante. Aí, como a Patrícia, como a Andréia já também falou, o objetivo foi alcançado. Foi alcançado, a comunidade estava presente, as crianças se viram que elas podem ser o ator principal, daqui a pouco elas podem ser o autor, elas podem ser o artista. Então, eu acho que no objetivo foi alcançado. Foi maravilhoso, né, tu ver a praça movimentada de crianças, de professores, da comunidade em geral, eu acho que foi de grande valia, sim. E eu acredito que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que era trazer a comunidade todinha para dentro da praça, né. E agradecer, assim, a Secretaria de Educação, a todos os nossos colegas que juntos abraçaram a causa, e principalmente agradecer a Débora, que foi, na verdade, a grande mentora do projeto, né, que idealizou, que nos motivou, que fez a gente correr atrás, que não deixou a gente esmorecer. Então, a ela, o nosso, muito obrigada, né. E a partir de agora, agradecendo aos nossos servidores aqui da educação, a gente confere aqui no programa Conexão um clipe com os melhores momentos do Festival Literário e Cultural. Tudo isso que marcou a última semana e deixou esse grande legado cultural para todo mundo que participou e também que trabalhou neste Festival Literário e Cultural, organizado aqui pela Secretaria de Educação. A todos, uma boa tarde. Música 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 Música